Oi, eu sou o Pizani e no Arkin Minutes de hoje a gente vai falar sobre o que é uma WebAPI. Bora lá! Bem, antes da gente começar a falar de WebAPI, vamos entender um pouquinho sobre o pai desse conceito, que são as APIs. O que é uma API? API significa Application Program Interface e ela serve exatamente para fazer essa interface sistêmica do seu core, para expor para o mundo ou para outros programas as funcionalidades do core. Um exemplo disso são os DLLs que rodam ali junto com os executáveis. Eles também são executáveis, mas não executam propriamente dito sozinhas, elas precisam de um EZ para serem utilizadas. Qualquer tipo de pacote na prática serve como um conceito de API. Ele está ali por trás, ele faz um papel de prover funcionalidades para o executável, para o front-end ou para qualquer outro tipo de aplicação. E aí, entregando um pouquinho a idade, há bastante tempo atrás tinha ali Complus, Cordula, Windows DNA, o pessoal colocava as DLLs ali no Complus e um Decon e distribuía. Isso era bastante comum, antigamente era assim que se faziam aplicações distribuídas no passado. Agora, falando de Web API, a gente já está falando do mesmo conceito, de expor ali funcionalidades sistêmicas, só que através de protocolos web. Então, por exemplo, você vai ter ali em cima de um protocolo HTTP, um SOAP, um REST, expondo para o mundo essas funcionalidades. Agora, dando um exemplo de Web API, a gente poderia ter ali APIs do Twitter ou do Facebook, do Instagram, expondo ali funcionalidades como obtenção de quantidade de likes, de seguidores. Então, a gente poderia usar ali num sistema nosso, através de APIs, funcionalidades dessas redes sociais, tá bom? Isso é amplamente utilizado, inclusive, hoje em dia. Então, esse aí é mais um exemplo de como uma Web API funciona, né? Você está pegando uma funcionalidade que é ali de um Facebook, de um Twitter, de um Instagram e trazendo para dentro da sua aplicação. E aí dá para a gente granularizar ainda mais esse conceito, né? Falando de REST API ou RESTful APIs, né? Que são APIs específicas que usam o protocolo REST, né? Que roda aí em cima de HTTP também. E aí você está falando exatamente que você está trafegando um JSON, um objetinho pequenininho, tá bom? Que pode ser consumido aí por smartphones ou por qualquer outro tipo de aplicativo, tá bom? E aí o legal desse tipo de API é que externaliza um negócio assim a nível monstro, né? Porque você, como a gente acabou de falar, pode colocar ali esse negócio num celular, pode colocar numa aplicação web, numa aplicação desktop, enfim, para qualquer um do planeta utilizar e consumir ali serviços de uma rede social, como a gente deu aí de exemplo, tá bom? Então esse foi o nosso Arquim Minas de hoje. Se você curtiu, deixa aquele likezão maroto para a gente e não esquece de seguir a gente para continuar recebendo o nosso conteúdo diário. Um super abraço e até a próxima.